Recadinho pra vocês antes do vídeo começar, rapaziada, sexta-feira, às 6 horas da tarde, às 18 horas, iremos começar uma live de GTRP trampando aí no nosso servidor que a gente tá, beleza? E o link vai estar fixado nos comentários, eu não posso falar qual é a plataforma, porque o YouTube é sagaz. Então clica lá, que seis horas da tarde, às sexta-feira, dia 15 de dezembro, iremos começar uma live maneira lá. A rapaziada vai decidir, sequestra ela ou não? Vocês decidem, sequestra ela ou vocês acham que os meninos estavam errados? É galera, se você não viu o último vídeo, a gente deu ruim com esse carro aqui, mas a gente tá indo em busca, tá ligado? De coisas legais pra nós, que é o quê? Que é pegar um carro de celeiro, a gente vai ali ver como é que funciona, vai abastecer o carro, e mano, vai ser muito da hora essa série, eu tô achando muito da hora, porque querendo ou não, depois que a gente montar um próprio carro do celeiro, mano, ó, isso aí, isso aí, isso aí, eu nunca vi isso, mano, vocês já viram isso em algum lugar? Eu não, vocês dão de presente pra mim, você manda um brancelho e depois manda um brancelho. Ô dó de mim, ó, mas vamos embora. Ai que didícia, manda uma vida. Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver o que tem na lojinha pra comprar. Aqui dá pra tirar dinheiro, né? Acho que não precisa não, acho que dá pra comer pelo banco mesmo. Não, eu tô falando pra... Pra... O blueprint lá do carro. Acho que não, mas só lá no banco. Você não precisa ficar segurando, só deixar o bocal lá abastecendo e acabou. Ah é? É, olha lá. Ah, tá abastecendo sozinho. Ah, aí sim, cuidado pra não derramar, você ficar sem dinheiro aí. Olha lá. Cuidado pra não derramar, você ficar sem dinheiro aí. Ah, da frente. Vamos ver de qual é que é esse telefone aqui. Ah, sweep, hello, olha, iPhone 425 Pro Max. Que rico! Depois nós aprende, vamos trabalhar, vamos resolver, vamos lá baixar no banco. Vamos lá no banco, vamos lá no banco. É, vamos fazer alguma coisa da vida, bora. Oh, foi mal. Você tá pra frente aí. Botou gasolina nessa jossa? Sim, senhor. Então dá bom. Não é carro velho, o banco pode tá vazando, você sabe. Meu Deus. É porto leto. Não, a gente tem que ir lá na cidade pra poder criar um fim no banco. Então, ele tá vindo no banco pra trás. Não, lá não era banco não. Tá leilão, tem que ser um banco grande, o cara falou. Oh, é impressão minha ou o Civic tá sem placa? Tá sem placa. E pode isso, produção? Ah, vamos descobrir quando for parado. É, eu acho que tem que rolar. Só rola um emplacamento nessa parada aí. Será? Uai, o... Mais zero, né? O cara tava emplacado. Ah, mas é porque eles tiveram isso na fuga. Ah, entendi. Então, ô, da fuga, a 160. Ai, velho, isso não vale um real, mano. Ainda bem que eu tô com seis. E se você não vale um real, vale nem uns 50 centavos? 99,99. Ah, isso tá valendo muito. Tá valendo muito. Eu tô valendo nem 50 centavos. Vamos lá. Todos estamos na promoção. Não, detalhe, né? E a gente tá fazendo o possível aqui. Pra gente tentar fazer um carro maneiro. Tá difícil. É, você já fez. Eu vou trabalhar. Eu vou comprar o blueprint e vou trabalhar, mano. Trabalhar de... Eu acho que eu vou trabalhar de motores de ônibus pra ver como é que é. O que que tu acha? Ô, nós já vi uma scanner rodando aí, então ele tá dando umas folga. Ah, é? Ô, e eu tenho que passar lá no médico, mano. Que a coisa tá séria pro meu lado aqui ainda. Vamos criar a conta do banco aqui? Eu não tô nem correndo. Cadê? Como é que faz? Ah, tem que criar a conta do banco. Não, eu já tenho conta, pô. Retirar, transferir... Ah, vai em definições, aí tem lá o PIN. Você põe o PIN lá. Ah, pra liberar lá no celular? É, pra você poder sacar dinheiro de qualquer lugar. Ah. Vou botar aqui, difícil. E o IBAN? Que que é aquilo ali, IBAN? Eu acho que é o número da sua conta. Ah, tá. E se consegue transferir agora com o celular? Ah, mas você tem que gravar o dia na mão. Entra dois milhões aí pra mim. Dois milhões. Para de uma pergunta. Olha, eu tirei a tela de bloqueio. Já vem direto agora. Toma ali na tua fuça. Bora. Deixa eu perguntar uma coisa. Olha. Passou azeite na careca? Tá brilhando? É. A peroba da... Da... Vou falar, não. Ixi. Oh! Deixa eu fazer uma pergunta. Gente! Gente! Eu não saquei o dinheiro, não. É pro meu ouvido, não. Eu não saquei o dinheiro, não. Qualquer banco você consegue agora. Ah, então bora. Ele tá suspeito que é cara dele. Bora. O cara tá de clínico. Tá de clínico. Pois é, justamente por causa disso. É suspeito. Não entendeu, não? Suspeita, tá. Suspeito. Vamos no hospital, antes que a gente tenha que ir na funerária. Não, tem que ir no hospital. Hospital, vira aí, ó. Vira à esquerda aí. Esquerda, esquerda. Esquerda de novo. Direita. Vai à esquerda. Vire à direita. Eita, vocês viram? O quê? A moda. Eu não. Rapaz. Não, juro que eu não vi. Juro que eu não vi. Passou tão rápido, você não viu. Ali mete. É, o outro ali tá morrendo também. Ó, doutor, ajuda. Tem fila do sul. Tá igual a Suza agora aqui, ó. Tem até fila. Primeiro o outro ali, depois eu. Minha moto aí, rapaz. Olha. Ladrão! Atendimento aqui é tão express. Nós atendimos aqui fora. É o doutor Tomás tubando aí, ó. Eu acho que é. É o doutor. Oi, doutor. Oi, oi. 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 Tô meio mal. Tô meio zoado aí, viu? Eu caí de carro aí sem querer, rapaz. O cinto não tava... Hoje eu caí de carro? É, eu caí de carro. Já viu isso? Já é coisa nova. Porta tava aberta. Aí... Ah, tava sem cinto de segurança. Fui dormir no carro, calou de fora do carro. É, bem isso aí, rapaz. Se eu contar pra você a história, você até ri. Ah, oi, ó. Fui tratado. Tô me sentindo bem melhor. Fatura? Ah, tá. Mas e o exame de toque? Não, que exame de toque, rapaz? Ah, tá. Tá maluco, é? Exame de toque. Ui! É isso tudo mesmo, doutor? Crei. É, mano. Cê tá doido? Quanto? Três mil. Quê? É, fi. Vai se cuidando não pra tu ver. Obrigado aí, viu, doutor? Volta aqui mais não. Essa vida aí. Só se for na outra. Ei, parceiro. Não, não. Ninguém tá precisando. Ninguém tá precisando mais não. Filho, não tem outra não, filho. Como que faz que tem uma porta ali? É. Eu sou sujo. Eu vou... Sim, vai. Vai morrer lá, filho. Vai morrer. Vai morrer lá. Trinta feio. Aí, galera. Ah. Mano, comprei esse carro agora por 200 mil. Esse carro? Quê? Deu sacanagem. Ah. Eu já tava... Eu já tinha descido. Já tinha descido o carro. Obrigado, obrigado. Mano. Três mil, viu, gente? Bota o cinto. Eu, se eu fosse vocês, botava o cinto agora aí, tá? Eu não protesto. É. Vai com o P1 desse aqui. Ha, ha, ha. Oh, e eu não saquei o dinheiro lá, não. Falei, né? Uh. Mas nós saca lá na lojinha, não é isso? E vai lá? Mano, em vez da gente já gastar dinheiro, eu acho que a gente deveria trabalhar. Tô falando sério. Pra quê? Why? Pra quê? Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Eu sou hippie. Não vou trabalhar. Girei 25 mil, que é a planilha lá do carro que eu quero. Maveco. Maveco. Ou Doddart. Maveco ou Doddart? Maveco. Maveco, você já viu um Doddart hoje. É. É. Maveco. Mas se bem que o Dodd é Dodd, né? Dodd é Dodd é Dodd é o, mas Maveco é Maveco também, né, velho? Não, mas Dodd é um. É, o Dodd é um, né, mano? Nossa. Dodd é Dodd, amigo. Eu tô levando 20... Aí, vira aí, vira aí. É lá no... Não sei onde é que é, não. Marca aí o... Aí eu... É lá... É lá no... Não sei onde é, não. Não sei onde é, não. Aí, ó, vira aí, vira aí. É lá em cima, é lá em cima. É lá em cima? É. Dá uma capivara aí. Ah, tá. A gente tava indo lá em cima pra poder sacar dinheiro. Meu Deus. Bateu o carro. Como é que você consegue bater o carro assim, Kelb? Kelb, tem que tirar a carteira, Kelb? Eu te falei, Kelb. O carro é velho, pô. O freio tá ruim. Ah, tá. Aham. 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 Olha o caminhão lá, ó. Nós mesmo. Ô, nós tem que trampar, mano. Fazer dinheiro. Eu quero botar... Direito, direito. Direito. Ui. Eu achei que ele sabia onde é que ele tava. Rapaz. Aí, ó. É aí, ó. É aí, ó. Ai, caramba. Aqui, cê lembra? Tambulho aqui na mente. Eu preciso do biotônico ainda. É aqui dentro? Vai, meu filho. Abre aí o portão. Lembra desse portão aí? Lembro. Ah, e pra onde é que cê vai agora? Ah. Ah. Pois então. Eu vou tirar uma tamba aqui do lado da caravana. É isso aí. Vamos lá. Pera aí. Vamos ver se... Cadê? Ford. Ford Maverick. Ah. Aí, ó. Pronto. Já tô com ele. E agora? Como é que faz? Vamos ver. Ah, eu consigo usar. Pera aí. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, ó. Eu acho que eu consigo colocar ele aqui. Eu ando descalço. Não preciso de grana. E uso colar. Minha roupa é estranha. Eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Eu sou hippie. Não vou trabalhar. Ah, faz de amor. Tudo show é coroa. Ah, eu sou do poder das flores. E vivo a vida pra valer. Aê, pô. Pronto. Meu Maveca aí. Aí, meu Maveca aí. Eita. Ah, moleque. Tá meio zoado. Tá. É o GT ainda, tá? É o GT, parceira. Tá. Então, o que que eu preciso agora? Onde que eu compro as peças agora? Não sei. Mano, não é aqui que eu compro as peças. Nossa, meu Maveca. Ele falou que era lá perto do Detran. Ele falou que era perto do Detran? Vão lá, vão lá perto do Detran. Ah, vai ficar a chance com o Detran. Alguns centímetros depois. Achei o Detran. Hã? Achei. Bora, vai lá. Quer dirigir? Não. Vambora. Fica batendo o carro dos caras aí, não, mano. É o velho. Caramba, velho. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Que doideira esse negócio de você poder fazer carro, mano. O próximo que eu vou fazer vai ser o Dart, tá ligado, né? Eu quero o Dart também. Melhor coisa que aconteceu na nossa vida foi que o cara passar de Dart. Não é? Hã? Os carros do negócio. É, ué. Vai andar, 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 andar. É um civiqueira, é Vtech. Sulera. 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 Será que é aqui mesmo? Vamos ver. Quanto que há as peças? Roubar carro para desmanchar. Oi, eu tenho como roubar carro para desmanchar. Deixa eu trocar meu cívico? Então você vê carro na rua aí, você tá ligado pra onde é que você vem Falar uma coisa pra tu Nós já sabemos onde é que faz o crime aqui O creme Não é a que compra a peça Não Não é a que compra a peça Ó, meu trampo é perto do Detran Ô, já me leva lá, pra eu fazer um trampo lá, que eu tô precisando de dinheiro Não, não é possível que atolou esse carro manca aí Atolou Vixe, mano Quer que empurra? Desce do carro aí Deixa eu ver Ó, eu já tô não conseguindo não Deixa eu ver, caramba, mano Oxi Ué Tchau O carro atolou, mano O carro tava precisando era de mim, senhor Ô, parceiro Ô, parceirinho Parceiro Fala aí É, como é que é seu nome? Desculpa aí de incomodar Fala aí, fala aí Deixa eu falar com você É, você sabe me informar aonde que eu Que eu compro peça pro meu carro do ferro, velho? Abre seu GPS aí Uhum E vai ter uma engrenagem, mano Lá perto da polícia civil, mano Um hifo de engrenagem Perto da polícia civil? Achei Achou? Achou Oh, brigadão, viu, meu chefe? Falou, mano Falou, mano Falou, mano Falou, mano Falou Cara, tá pouca Olha o outro civic, ele mais novo Toma, na tua fuça Caramba, mano Detran lotado de carro Nossa Que isso, mano O que que tá rolando aqui? Aô, meu povo Nossa, bem, tá bonita, hein, cara Aô, chefe Gostei dessa mungininha do Stitch, hein Minha filha ia amar Oh Mas eu tô falando sério Minha filha ia amar essa mochila aí De onde é que você comprou? Gostou, rapaz Gostei Rapaz, você quer eu te falar Pra você que eu comprei Numa lojinha ali É Caramba Ih, aqui Como é que faz pra implacar carro aqui? Rapaz, você vai fazer o documento só Você vai Ah A gente faz o documento pra você Ah, beleza É, o que mais que eu gostaria de perguntar? É Pra comprar Pra comprar As peças do meu carro Pra comprar Nossa, Silverado, o cara Ele tá bonito, hein Nossa, vocês tão a cara de uns caras que me passaram a perna esses gílios Então, a gente se perdeu, moço Ah, pior A perna O que que aconteceu? O que que aconteceu? Rapaz Tô sabendo O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A gente deu pra comprar a suspensão A gente foi no banco pra sacar o dinheiro Só que chegando lá ela não tava lá Não sei se a gente foi pro banco ou errado ou o que A gente tinha combinado de ir ali na mecânica Não é na central, ali na Avenida Atlântica? Não, na mecânica Ali na rua de trás, pô É porque a gente É porque a gente é meio Sim, você até me seguiu com o seu carro, pô Aí, ó Ih, rapaz Depois você voltou e deu ré Não, porque é o seguinte Agora é só pagar agora pra não ser cobrado É, ué Mas eu não tô com a suspensão aqui Essa é a questão A gente não pegou a suspensão Ah, como não? Pegou sim Então me revista aí Eu estou sentindo uma treta Revista o carro? Então sumiu da mão da pessoa, é isso Como assim, mano? Como assim? Não tô entendendo o que que tá acontecendo A gente tentou comprar a suspensão Me explica, me explica, que é algo Só que não tinha dinheiro na mão Certo Então ela falou Vamos lá na mecânica Lá no banco central Aham Oficina central Uma coisa assim Que tem um banco lá Que você saca dinheiro Aham Eu fui lá na Avenida Atlântica Achando que era lá Que tinha uma mecânica lá Pelo menos tá marcando no mapa E um banco atrás Chegando lá Ela não tava lá Mas ela não te passou nada Ah, ela me passou Só que chegando lá Não tava no... No... Perto, ela passou Metalize F2 aí Vê se não tá aí Não tem Tô falando O nome revista aí Revista é o revista do carro Você deve ter usado no carro E como que usa? É revista do carro Olha aí, tá original Com licença Aham Puxa lá O seu amigo também tava com o carro Você não quer puxar o seu carro também? Eu tava lá na concessionária Sei lá Não veio pra nós não Aham E o que você tava dirigindo? Era roubado? Isso aqui é o dele Isso, e o seu? Era roubado? O meu bora Ele tá parado lá na concessionária Ô, um dos três aí Tá livre pra bater um papinho? Opa, fala comigo, doido Eu tô livre Chega aí, chega aí Fala comigo Vocês chegaram agora na cidade? Chegamos Chegamos agora, parceiro Tá todo mundo com a conta Meio ruinzinha de dinheiro? É, rapaz Meio zoado Eu ia conseguir Eu ia tentar trabalhar agora De ônibus aí Alguma coisa do tipo Cara, eu tenho um empreguinho Pra oferecer pra vocês Ele paga até 20 mil pra vocês 20 mil? Tipo, quanto tempo? De quanto em quanto tempo? Dá ideia Cara, tá ligado aquela silveirada Que você viu? Aham Eu vou ter um carro parecido com aquele É o mesmo tanto de baú 130 Vocês vão ter que pegar uma plantinha E encher no carro pra mim Ah, entendi Entendeu? Entendi, entendi Só que tipo assim É numa área onde a polícia Não tem jurisdição A gente pega um voo pra fora A gente vai pra Tóquio Tá ligado? Daí a gente não tem jurisdição Então, problema com a polícia Dá licença Aham Problema com a polícia Assim, você não vai ter, patrão Nossa, mano O cara tá de ferro ali, mano Com a F430 Aquela Ferrari é de ferro velho Dá pra você montar lá Ah, maneiro Ela é top Aqui Me tira tuas dúvidas Pergunta aí 20 mil de... Tá, primeiro 20 mil de quanto e quanto tempo? Cara Em média Assim, uma pessoa sozinha Que não pode bugar minha animação Que você não dá problema Na prefeitura Faz em 15 a 20 minutos No máximo 20 pontos? No máximo 20 minutos 20 pontos E por exemplo Você consegue ter esse trampo pra nós três? Cara Consigo Só que agora eu tô meio ruim de grana Eu ia passar meu contato Eu tô tentando lavar minha grana Pra poder pagar o próximo rapaz Que eu pedir pra fazer esse emprego Aí Alpho O emprego Do jeito que você gosta aí O que? O que que tá rolando? O cara tá oferecendo Tem que pagar até 20 mil pra vocês 20 mil aí pra encher Encher o silveirado de planta Oi Vambora? Hã? Vambora? Vambora Eu vou Vou passar o contato aqui pra vocês Quando eu tiver Como é que passa o contato? Eu não sei passar o contato Meclinha Como é que é seu nome? Oi Deixa eu falar com você aqui rapidinho Fala Pera rapidinho Chegou Foi Fala Já te apresentaram a cidade aí Ainda não mano A gente tá meio que descobrindo tudo na marra Rapaz Você quer uma ajuda aí? Pra conhecer a cidade? Como é que compartilha o número? Primeira coisa Celular? Você já tem o celular? Já Comprei Tá Você puxa ele aí Aí você vai ali No settings ali Ali em 7 Você vai descer um pouco ali Compartilhar contato Só você clicar na pessoa que tá perto Aí viu? Chegou aqui pra mim Chegou Aí No caso chegou aqui pra mim Legal Aí eu vou compartilhar o meu Só pra você ver como que funciona Faz pra mim Faz um favor Tá Aí já vem com teu nome Com teu nome Isso Aham A partir daí Chegou Aí você vai no telefone verde lá Você volta Vai no telefone verde ali embaixo Aham E vai em sugeridos Vai aparecer lá pra você Lá em cima Você clica em cima e guarda Ah Ah o Brian É o Brian Aí ó Tá guardado o Brian Ah maneiro O meu é Tilos Tá Tiloscana É Tiloscana Se você precisar de ajuda aí Pra conhecer a cidade Tá E a senhora ali Conseguiu resolver o negócio Com meus amigos Pior que não Viu Não Deixa eu Aqui ó Eu vou falar com ela Ô minha querida Como é que é teu nome? Você me desculpa O meu é Tilos Tá Vou falar pra senhora Eu Assim Conheço os dois ali De longa data Sabe E eu acho que eles Não iam fazer sacanagem Com a senhora Eu Assim Pela honestidade Dos dois Que eu conheço Entendeu Eu acho que não Ia fazer sacanagem Porque querendo ou não A gente chegou agora E Não ia ter Patifaria Sabe Você entende O que eu tô falando? Eles conseguiram Tentar resolver Com você? É Acredito que não É porque eu não tô falando Que eu não sei O que você tá O que tem a ver Você com o assunto É Não Eu só tô falando Porque assim Eles Vieram pra cidade Por minha causa É Hein Ô Ô Ô Ô Ô Kélio Vocês não conseguiram achar A peça da moça? Não Ela tá falando que tá no carro Mas pra mim ela não aparece Tá no carro Tá no carro Então pega lá Já tá instalado Já tá instalado E como que instala isso? Ajuda a gente Ajuda a gente Então fazendo o que eu Olha aqui Ó Subiu o carro Aí doido Aí Desceu Quanto que tá devendo a senhora aí? Vinte mil Não É nove mil que ela cobrou Ela tá cobrando vinte Porque a gente perdeu lá E tá falando que a gente passou a perna nela Exato Agora é vinte mil Vixe Aí Aquele dinheiro Não tem vinte mil Então pode ser os dias antes É Pode ser os dias antes Foi só uma Foi só uma Paga esse trem aí, mano E tamo junto Já resolveu Resolveu Fui boazinha lá Hoje eu não tô sendo mais Entendeu? Não, boazinha não Você viu que a gente foi pro outro lado Você tinha que vir um dia atrás A gente explicou que a gente não sabia Como é que funcionava nada Ou vocês tinham que ter seguido a pessoa, né? Irmão, independente O que não falta Irmão É, mano Já resolveu O que não falta O que não falta na cidade O que não falta na cidade É meio de comunicação Já resolveu já Relaxa Tá instalado Tá funcionando Resolveu já É isso aí Pronto Gente Pega aqui, ó Pega aqui Alguma coisa mais É O rapaz tava ensinando ele A compartilhar os números Que eu não sabia como é que era É Esse aí é o controle da sua suspensão Você vai entrar dentro do seu carro E vai usar o controle Aí você vai prender, descer e subir o carro Como que eu pego isso aqui? Força dois e arraspa a sua mochila Aí, ô amigo Obrigadão por ajudar a gente aí, tá? De nada Pede desculpa aí qualquer coisa Eu não sei o que que tá acontecendo, né? Mas Eu nem sabia o que tava acontecendo Mas Esse aqui é meus meninos Não, tranquilo Vocês vieram junto aí É Então tá bom Obrigado, viu meu querido Valeu, valeu Que confusão que vocês arrumaram, hein? Confusão não A mulher que quer arrumar confusão E a senhora sem tocar Não, mano Deixa Fazer o que? Vai Se ela Se ela é nove Agora é dezoito Beleza A consciência dela Que vai mandar depois, irmão A gente chegou agora no negócio Tá ligado? Se ela não Né? Fazer o que? Eu vou falar nada não, mano Deixa pra lá Cês não queriam aceitar, mãe Pô Cês fizeram errado Não seguiram a mulher Foi ela que saiu, Marcos Correndo Saiu vazado, cara Mas não foi nós, não Não, mas Não, mas Entendi Mas o RP não aceita Meu RP é de bandido também É, ué Se ela acha que ela é doida Eu sou também É só um RP diferente É isso aí Tamo junto E aí Cês Então Foi mal, mano Foi mal o tempo Tô metido, né? Porque Eu tava querendo Aprender um bagulho E vocês Tudo Tá ligado? Pô Eu fiquei sem saber Não, tá de você Tá de boa Tô falando que ela Deu uma de louco Não, deixa ela de louco Não pegou de louco? Não pagou de louco? Vamos lá encher as plantinhas Do cara Comprar um revólver E sequestrar ela Pega 20 mil depois Não, mãe Agora ficar Agora ficar discutindo É tão ridículo Não, eu não ia discutir Porque o cara não ligou Vem montar no carro E mandou se você fez Isso aí Vai só Não, mas vamos te falar A gente já sabe onde ela fica agora Relaxa, meu matrão É, mãe Vocês acham ruim? Nós já vai lá encher a plantinha Mano, 20 mil a cada 15 minutos Bora Cadê? Vocês compartilharam o número do cara Olha lá Pegaram o número Ele pegou o meu Eu não consegui pegar o meu não Eu peguei Eu aprendi a compartilhar o número Para aí Deixa eu mostrar pra vocês O TPS Sky Hã? Eu aprendi aqui, ó Desce aí, desce aí Desce assim, ó Você vai aqui Settings Aí você desce Compartilhar contato Aí depois Você clica lá no verdinho No E vai No verdinho Vai em números sugeridos Vai em números sugeridos E vai estar lá Compartilha pra mim Compartilha pra mim Chegou pra vocês aí Meu compartilhamento Aham Aí ele chegou, ó Aí vocês vão lá no verdinho No telefone E tá em sugeridos Depois Compartilha de novo Aí, ó Chegou o meu aí Chegou Pera aí Sugeridos Alfa Argent Ah Guardar Pronto Alfa já tá aqui, patrão Agora Eu faz de novo Eu quero que você faz pra mim Faz pra mim Vou compartilhar o meu Aí Eu gostei desse negócio De compartilhar contato aqui Meu patrão A mulher queria arrumar Era problema Em vez de ajudar a gente, porra Fala, meu patrão Nós tava conversando com você Lá no No Detran lá Tá ligado? Tão precisando trabalhar Lógico Inventa Não é fazer esse Você não quer dar uma arma pra nós Não Nós faz Pega Tudo que você quiser Vai só sequestrar uma pessoa É isso Eu preciso de arma Eu preciso de arma Eu tô puto já Não, fechou Da hora que você precisar De um negócio Você dá um toque no nosso Nós já vai Beleza? Fechou É nóis O Alfa ficou Foi puto Você entendeu? Aqui Mas você entendeu? Você resolveu o problema Você tá com ela engasgada? Você sequestra, mano É isso aí Tamo junto Ô, Marcos Eu quero deitar uma bala na cabeça dela Me dá o jeito de voz aqui Olha pra mim A rapaziada vai decidir Tá Sequestra ela ou não? Vocês decidem Sequestra ela Ou vocês acham Que os meninos Tavam errados Desde a ideia Eu acho que vocês Não estavam errados Mas eu não queria Ficar lá pra discutir Você entendeu? Eu queria passar Pro segundo dia Só Ó Vocês decidem Vocês decidem Pronto